Eu sou o caminho e aqueles sob o meu domínio devem seguir as minhas leis. Os grandes e os fortes me temem, os fracos me amaldiçoam, mas todos me respeitam. Pena e compaixão são palavras que ignoro. Nas minhas terras, sempre fui soberano. Até hoje, só encontrei uma oponente de verdade, com talentos fora do comum. Alguém com resistência incomparável e com motores poderosos, que me ensinou a humildade. A única que me fez sentir o gosto amargo da derrota. Música 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 Obrigado.